2023, nada aconteceu ainda, né? Mas daqui a pouco vai acontecer. Hum, pensa que não? Acorde, esse negócio de 2023 vai ser maravilhoso, só nossa sua cabeça. Vamos ver, vamos ver a pergunta dessa infeliz aqui, 2023. 2023, ai, quero realizar os meus sonhos, será que consigo? Hum, vamos ver nas cartas. Quais os sonhos, né? Que você tem que ter falado, né? É um absurdo, a pessoa fala, quero realizar meus sonhos e não conta quais são os sonhos. Vamos lá. Olha, mais quatro. Mais quatro da Cata Uno quer dizer que se você dormir de quatro, você vai realizar os seus sonhos. Então, o conselho que eu tenho que te dar é, durma, boa noite, vai por mim.